Esta Fiat Toro foi tomada em assalto no momento em que seu condutor parou em semáforo no centro de Pato Branco. Tenente Conrado, oficial de relações públicas do terceiro BPM, falou sobre a ocorrência, um crime bastante incomum para Pato Branco. A equipe foi até o local e conversou com a vítima, 18 anos, informou que tinha parado ali no semáforo e dois indivíduos chegaram e deram voz de assalto aparentemente armados. Então, a vítima não soube informar se de fato visualizou algum tipo de arma de fogo ou arma branca, informou apenas que teve o seu veículo roubado e um celular e que o veículo seguiu em direção à rua Itacolomi. Então, as equipes iniciaram as buscas e até o momento o veículo não foi localizado. Então, trata-se de uma Fiat Toro de cor prata, a placa é QBY0J13. Então, a gente informa a população, se porventura visualizar este veículo trafegando, que faça a informação no 190 para que a equipe policial militar possa estar deslocando e realizar a abordagem e a verificação desse veículo e possivelmente prisão dos autores ou autores do roubo ou possíveis receptadores deste veículo. Preocupa, né? Porque é um tipo de crime incomum aqui em Pato Branco. Isso é difícil o registro desse tipo de crime aqui no município de Pato Branco. Na semana passada, a gente teve a prisão de um indivíduo que estava com uma motocicleta com as características adulteradas, sem a placa, com um simulacro. Possivelmente realizaria um roubo que foi evitado ali pela ação da polícia militar. Nesse tipo de crime de ontem, a vítima não soube informar se teve arma de fogo ou não, arma branca, mas que a população nos informe. Qualquer suspeito, qualquer indivíduo trafegando ali, que gere alguma suspeição ali, que nos informe as características para que seja realizada a abordagem e a identificação dessas pessoas para justamente evitar o cometimento de roubo, assalto, seja a veículo, o estabelecimento, pedestres, esse tipo de situação.